E agora vamos meditar no Evangelho de hoje, segundo São Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré. Uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem imporás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinarás para sempre sobre o descendente de Jacó, e seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirás com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o certo mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nessa terça-feira, 22 de agosto, a igreja celebra a bem-aventurada Virgem Maria Rainha. E nós celebramos com a igreja, e celebramos com alegria. Mas todos os dias 22, e nós também celebramos Nossa Senhora da Primavera. Esse novo título que foi nos dado. E a festa de Nossa Senhora da Primavera é dia 22 para o dia 23 de setembro. E nesse dia você vai preparar um altar na sua casa. Você vai rezar pelo menos um terço com a sua família ou sem família. Você vai aspegir a tua casa com água benta. Permitir que Nossa Senhora com os anjos entre na tua casa e te liberte de todo o mal. Mas antes do dia 22 de setembro já, nós fazemos uma vigília. E esse ano vai ser o dia 16 de setembro, aqui com a irmã Zélia. E nesse dia é o dia da graça. É o dia que Nossa Senhora vai fazer na tua vida, na sua intercessão, o milagre que você precisa. Vamos encher este santo de evangelização para termos uma grande noite. E eu já te convido a isso. Eu já espero que você venha. Que nesse dia também eu vou benzer todas as águas que você vai usar. E você vai usar na tua casa no dia 22. Porque no dia 22 para o dia 23, eu não faço nada aqui. Porque é na tua casa. Porque a promessa é para a tua casa. Dia 22 para o dia 23. Eu já não celebro porque o Senhor não me mandou celebrar. Foi dito que Nossa Senhora com os anjos entraria na tua casa nessa data. E eu creio. Eu tenho vivido isso. Amado, o anjo anuncia para Nossa Senhora. O anjo Gabriel foi enviado por Deus. A uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Em busca de uma virgem prometida em casamento com José. É interessante, antes que acontecesse isso, o anjo já passa na frente de José, por vontade de Deus e anuncia para Maria que o projeto de Deus não é que ela casasse com José, mas que fosse a mãe do Filho de Deus. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegre a ti, cheia de graça. O Senhor é contigo. E a mensagem do anjo para Nossa Senhora é essa. Alegre a ti, cheia de graça. Eu fico impressionado porque o anjo diz isso para Nossa Senhora. E tantas pessoas ignoram e entristecem Maria com a sua falta de fé. Maria ficou chocada com essa saudação. O anjo então lhe disse, não tenhas medo. Não tenhas medo porque encontraste graça diante de Deus. Como seria bom que eu e você encontrasse graça diante de Deus. Sempre encontrasse graça. E aqui o anjo anuncia, eis que conceberás e darás à luz um filho a quem imporás o nome de Jesus. E esse nome salvo, esse nome tem poder. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. E seu reino não terá fim. No final disso, Maria diz, eis aqui a serva do Senhor. Porque não vai ser pela presença e participação de um homem. Mas pela ação poderosa do Espírito Santo. E ela se põe à disposição para fazer a vontade de Deus. Que ela interceda por mim e por você nessa terça-feira. Amados irmãos e irmãs, orando por você nessa terça-feira. Pai amado, no nome poderoso de Jesus Cristo. Nessa terça-feira, na intercessão de Nossa Senhora da Primavera. Eu lhe peço, por todas as pessoas que já não acreditam, que já não esperam, que já não confiam. Eu oro, Senhor. Eu clamo por Ti. Para que a força poderosa do Teu Espírito esteja na nossa vida. Para que a graça do Teu Espírito esteja, Senhor, nos conduzindo. Pai amado, no nome de Jesus Cristo. Envia Teu Espírito Santo sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho. Sobre a nossa comunidade. Na intercessão de Nossa Senhora da Primavera. Nós vos pedimos a ação poderosa do Teu Espírito. Derrama fogo sobre todos nós. renova a nossa fé, renova a nossa esperança, renova os dons, Senhor, na nossa vida. Renova o nosso carisma, renova todos os membros, Senhor, da nossa comunidade. Renova, Senhor, hoje. Que Nossa Senhora traga para todos nós hoje uma nova primavera. Que a Rainha dos Anjos, que a Rainha traga para todos nós essa graça. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu sei que o Senhor está aqui porque o Senhor disse, estarei convosco todos os dias até o fim. E nós cremos. Cremos na Vossa misericórdia. Cremos na Vossa graça. Cremos no Vosso poder. E cremos na Vossa misericórdia. Simplesmente cremos. Nós cremos que nesse dia, Senhor, o Senhor renovará a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa saúde espiritual, mental. A nossa saúde, Senhor, em todos os membros, em todos os órgãos do nosso corpo. Que sejamos visitados hoje por Ti. Na unção poderosa do Teu Espírito, Senhor, e na intercessão de Nossa Senhora da Primavera, que todo o mal fuja da nossa vida hoje. Que todo o poder das trevas seja destruído, Senhor. Que toda a ação da antiga serpente, hoje, que seja pisado pela intercessão de Nossa Senhora. Jesus, Filho de Deus vivo, nós cremos e reconhecemos que Tu és o Senhor da nossa vida, Redentor da nossa vida, Deus da nossa vida, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz. Nossa Senhora, interceda por nós. Interceda por todos os Teus filhos e filhas, Senhor, que não se sente amado nesse mundo. Que não se sente querido nesse mundo. Que não se sente renovado, perdoado, conduzido. Interceda por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Queremos ser dignos, queremos caminhar, queremos perseverar, Queremos, no nome poderoso de Jesus Cristo, fazer sempre a vontade do Deus Altíssimo. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Renova hoje a nossa fé, a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa história. Que sejamos renovados na unção poderosa do Espírito Santo de Deus. Meu Senhor e meu Deus, eu creio e eu sei que nesse dia você nos coloca de pé. Você nos sustenta, você nos abençoa, você nos ajuda, você nos dá força e coragem para continuar nessa caminhada. Que na unção poderosa do Teu Espírito, possamos ver sempre mais Deus agir, Deus tocar, Deus curar, Deus nos renovar. Nessa terça-feira, Senhor, colocando nas Vossas mãos a nossa vida, a nossa história e todo o nosso ser. Que possamos viver a Vossa vontade. Meu Senhor e Deus, eu creio e eu sei que nesse dia você renova a nossa fé, o nosso entusiasmo, a nossa alegria, a nossa esperança. Que nesse dia, ó Deus amado, sejamos fortes e corajosos, porque o Senhor marchará na nossa frente. Na unção poderosa do Vosso Santo Espírito. Estão desejando para você hoje uma grande graça, que você possa pedir a intercessão de Nossa Senhora na tua vida. E já te convidando para continuar conosco aqui no programa Caminhando com Jesus Cristo. E nas nossas redes sociais, e nos ajudando a construir o reino de Deus nesse mundo. Levando essa mensagem a todos que precisa, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor volte o seu olhar para ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volte o seu rosto para ti e tire a paz. Que o Senhor te abençoe com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus, caminha com Jesus Cristo. E até amanhã, se Deus quiser.